Bom dia, surfers! Belezinha? Hoje mais um dia de bate-volta. Tô indo com uma amiga. Não sei exatamente para onde, mas eu acho que para o Guarujá. Hoje é dia 17 de fevereiro. Ontem, ontem não, quinta-feira entrou um suelho grande e algumas praias bateram um metro e meio aqui em São Paulo. Ontem tinha muita onda e por isso eu estava pensando até ir para São Sebastião, talvez bora-bora, esse final de semana, hoje sábado, para pegar uma ondulação, tentar pegar uma coisinha um pouco mais alinhadinha, porque eu achei que ainda ia estar grande. Porém, vendo os repórteres hoje de manhã, parece que baixou bem coisa ali de meio metrão na série. Então, em alguns lugares que acontece, pode estar aí já meio metro. Então, muito provavelmente a gente vai ou para o Guarujá, já tem uma liberdade maior de escolher, né? Ou para o Guarujá, ou de repente lá para a Riviera. Vamos ver no caminho, vamos decidindo no caminho e vocês vão acompanhando tudo. Eu sou Maíra Amiazawa, especialista em marketing e surfista e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf. Dicas, as resenhas sobre viagens e muito mais. Vamos mostrar o Pira aqui para vocês, a Altazum das Galetas, que é o Guarujá, que é o Guarujá, que é o Guarujá, que é o Guarujá. Era altas ondas. Agora, praticamente 11 horas entrou o vento, mas mesmo assim tem onda. E nossa, foi irada aqui. A gente já foi, ficou duas horas no mar. A gente entrou lá mais pelo canto, né? Para ser mais fácil. Aí viemos remando por trás aqui, foi um pouquinho mais para, sei lá, pegar as ondas um pouquinho mais com força. E no começo a gente chegou, sei lá, no mar era oito horas. Parecia que não tinha onda nenhuma. Aí deu meia hora, quarenta minutos e começou a vir as grandes. Meio metrão, um metro. Nossa, uma onda para cada. Assim, está engordando bastante, mas escolhendo a certa, é sucesso. Nossa, peguei várias ondas boas, várias. Estou dando um tempinho para entrar de novo já já. Estou eu aqui de fantasminha, que eu passei por setor de novo, para poder voltar para a água já já. Bom, voltando aqui para contar para vocês o que aconteceu aí no resto desse dia, porque foi muito intenso, não deu para falar logo depois que eu saí da água. Eu acabei voltando para fazer a segunda queda e, assim, estava um vento chatinho, porque a gente entrou para a segunda queda, era praticamente meio dia, né? Então o vento já tinha entrado, era um vento maral, porém o suel está muito consistente. E as ondas estavam ainda com boa formação, tamanho, mais balançadas, né? O mar estava um pouco mais mexido, mas dava para surfar tranquilamente, assim. E o crowd deu uma aliviada, então o povo que estava fazendo bate e volta, a maior parte já estava indo embora, já tinha saído da água. Então ficou um crowd mais passado. E aí as ondas cada hora vinham de um lado. E se você tivesse paciência ali, uma hora ia chegar uma para você, junto com a série. Às vezes vinha aquela série arrastando lá de trás. Mas eu achava que estava meio metrão, mas depois eu fui ver os repórteres e olhando as fotos de fora, chegou um metro, bateu um metro e algumas até maiores. De dentro não deu para ter essa sensação, porque as ondas estavam engordando muito, né? Então a gente ficava naquele ali, vou para trás, espero as maiores, vou para frente, tento pegar no inside. Mas eu achei melhor ficar para trás, porque o inside estava bem perigosinho ali, quebrando bem forte no quebra-coco. Então, nossa, altas ondas também na segunda queda. Eu normalmente não faço a segunda queda, mas hoje era um dia que eu consegui ficar até o mais, no final do dia. E assim, o meu corpinho, né? Uma pessoa que surfa já mais velha, tem esses poréns, né mesmo? Ele não aguenta muito. Mas tinha altas ondas, não tinha como eu não voltar. Então a gente voltou, deu para pegar, na primeira sessão eu só peguei a esquerda. Na segunda eu peguei esquerda e direita. E tinha onda para todo mundo, estava sensacional, assim. O crowd do pier, né, de Riviera, que já é o normal. Inclusive, uma direita ali, se minha amiga não estivesse embaixo, eu acho que eu nem teria virado tão certinho para a parede, assim, sabe? A hora que eu dropei, eu vi ela bem embaixo de mim e falei assim, agora esse drop vai ter que ser certo. Acabado tem que ser perfeita para a direita. Isso é o melhor motivacional, né, para a gente surfar melhor. Como vocês podem ver na imagem, se eu não tivesse virado, eu teria acertado ela em cheio. Ou seja, às vezes os amigos, eles te dão umas forças motivacionais, assim, que a gente nem espera. Mas, enfim, foi uma queda alucinante. Para mim, foi uma sessão épica. Fazia tempo que eu não pegava um mar grande, assim, lá em Riviera, com ondas tão consistentes. Assim, só de estar naquele mar, eu já estava agradecendo demais, né? E engraçado que quando a gente entrou, realmente parecia que não ia ter nada. 40 minutos ali sem uma série consistente, mas a hora que começou a vir, veio uma série maior que a outra, as ondas todas consistentes, todo mundo pegando onda para a esquerda e para a direita. E, assim, estar naquele mar, olhar a onda perfeitinha, formando, mesmo que você não pegue ela, né? Tipo assim, ela vem para o outro lado, você vê que o pico está para outras pessoas que estão ali no outside com você. Mas aquilo, para mim, brilha tantos olhos, né? E com certeza para a maioria dos surfistas também. Por isso que a gente é tão apaixonado por esse esporte. Mas é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido. E, se sim, dá um joinha para ajudar na divulgação. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque toda semana tem conteúdo novo. Falou? Aloha!